Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te ensinar como você pode fazer uma arte para a sua igreja, o chamado Play a Gospel. Você não vai ter mais desculpa de não conseguir fazer suas artes, porque eu vou começar uma série aqui no canal. Eu vou te ensinar como fazer essa arte com três aplicativos, tá? Um aplicativo é pelo Canva, caso você queira fazer pelo computador. Só que pelo Canva eu vou publicar em outro canal, não vai ser nesse canal aqui. O link do outro canal vai estar aqui na descrição, caso você queira acessar. O nome dele vai ser Geração Design, tá bom? E se você quiser fazer pelo celular, esse é o canal que você tem que estar inscrito. Então se você for novo, não se esquece de se inscrever nesse canal aqui, para que você sempre assista como você pode aprender a fazer arte pelo celular, tá? E pelo esse canal eu vou publicar dois vídeos, fazendo com dois aplicativos diferentes, porque aí você vai ver o aplicativo que você mais gosta e vai se profissionalizar nele. Se você tiver o celular Android, você consegue utilizar os dois aplicativos, tá? Que é o Pixolab e o PixArt. Mas se você tiver iPhone, você só consegue fazer com o PixArt, que vai ter o vídeo que eu vou publicar amanhã, tá bem? Então eu te espero que lá no final do vídeo, né? Espero que você consiga assistir passo a passo e que consiga aprender como fazer essa arte, viu? As imagens que eu vou estar utilizando para fazer essa criação vai estar aqui na descrição. Então basta você vir aqui na descrição para baixar as imagens e conseguir fazer arte junto comigo. Assim que a gente iniciar nosso aplicativo, eu vou pegar esse texto aqui e vou excluir, porque eu vou começar primeiro pelo fundo. Te aconselho também começar pelo fundo, tá? Dessa criação. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na categoria de projetos, vou clicar em cor. E na opção de cor, em vez de gradiente, eu vou escolher cor única. Aí eu vou clicar aqui nessa cor que eu já configurei, mas caso você queira essa cor, o código dela vai estar aqui em cima. Então é só você digitar esse código aí nessa mesma aba aqui. Depois que você digitar o código, ele vai aparecer essa tatinha aqui, você dá um ok e depois dá um enter, tá? E aqui a sua cor já está introduzida. Depois disso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai vir em imagens da galeria e você vai utilizar as imagens que eu estou desinformando aqui na descrição para você ter acesso, tá? Aqui vai ter um link de forma gratuita para você ter acesso. Se você quiser essa arte toda editável já no Pixelab, você pode baixar também caso você seja membro. Mas se você não for membro, você vai conseguir baixar essas imagens aqui para montar junto comigo aqui no tutorial, tá? Eu vou escolher essa imagem aqui, que é uma imagem de fumaça. Vou clicar nela, ela vai carregar e eu vou dar aqui um crescimento nela, só que eu vou crescer ela bastante. Então deixa eu vir aqui na categoria de objetos e vou vir aqui, cadê em tamanho? Aqui é tamanho e vou vir aqui, ah, não consigo aumentar mais, né? Então vou fazer o seguinte, vou fazer no dedo mesmo, que eu vou aumentar ela aqui, isso bastante. Depois eu vou vir em posição relativa e vou centralizar ela no centro. Aí eu vou vir na opção de opacidade e vou dar mais ou menos 50% da opacidade aqui, 40%, calibrando até ficar no ponto que eu quero. Pronto, dá um OK. Aí aqui agora eu vou dar um bloquear para não mexer mais nela, que ela fica estática aqui, tá bem? Aí eu vou clicar aqui no maisinho e vou adicionar um outro efeito aqui, que é um efeito de luz, tá? Esse efeito de luz aqui. Aí você deve estar pensando, ah Newton, então eu só posso ter a minha arte nessa cor azul? Não. Eu vou te clicar aqui agora, caso você quiser ter essa arte de outra cor. É só você clicar aqui, vir na opção de filtros e trocar aqui a tonalidade. Então você pode trocar aqui a cor da luz, deixando a cor que você quiser, tá? Eu vou até deixar um azulzinho aqui mais forçado. Vou aumentar aqui também, você vê que eu consigo mexer aqui, não brilha. Então você pode ficar à vontade aqui em questão dos efeitos, que é só você pegar o efeito e mudar a tonalidade, tá bem? Então fica à vontade aí para fazer o estilo que você quiser e eu estou fazendo aqui assim nesse estilo, viu? Então eu já botei o raio ali, não está errado eu botar ele, mas eu vou fazer o seguinte, vou centralizar ele aqui. Eu vou bloquear e vou tirar o olhinho, porque eu acabei pulando a etapa. Antes de botar esse raio, eu vou vir no maisinho e vou adicionar a mesma imagem que a gente adicionou. A mesma imagem que eu adicionei antes, eu vou adicionar agora, só que eu vou adicionar ela aqui em tamanho real. Isso, vou diminuir um pouquinho agora. Diminui só um pouquinho. E vamos centralizar aqui no meio, perfeito, ó. Eu vou deixar ali, lá fora, a opção com opacidade e aqui dentro a opção com opacidade 100. Aqui está 50 e aqui está 100, porque a gente vai fazer tipo uma fumaça em expansão. Ela está forte aqui e depois ela vai expandindo para as bolsas, tá? Aí como eu adicionei depois, ela estava aqui em cima. Então eu cliquei em camadas, cliquei aqui e arrastei para baixo, para que ela ficasse aqui embaixo, para depois surgir o efeito do brilho, tá? Que é esse efeito que eu quero aqui. Esse efeito do brilho aqui, eu estou deixando ele 100% mesmo, tá? Porque eu quero que ele fique assim bem vivo, mas se você quiser tirar um pouco a opacidade, é só você clicar aqui, vir na opção de opacidade e tirar um pouquinho a opacidade. Eu vou até deixar assim em 90 aqui, só para você ver como ele fica aqui e se botar um pouco de opacidade. Bloquear tudo. Basicamente aqui o nosso fundo, ele está pronto, que é esse fundo mais de luz, né? Que eu quero trazer como se fosse algo radial, irradiando aqui a nossa criação, viu? Vou clicar aqui no maisinho e vou adicionar a próxima imagem, que vai ser a imagem do nosso pastor. Eu já tenho essa imagem recortada, porque eu já recortei ela. Caso você não saiba como recortar imagens aqui no Pixelab, na verdade eu não te aconselho recortar pelo Pixelab, né? Caso você não saiba como recortar fundos e imagens de pastores pelo seu celular, eu vou te indicar outro aplicativo. O link vai estar aparecendo no card, para que você saiba qual aplicativo que eu indico para vocês, tá? Vou clicar aqui, nessa linha guia, para eu saber o alinhamento que eu vou deixar aqui o nosso pastor. Vou crescendo um pouquinho, clicando no ímã magnético, eu consigo ter um alinhamento mais preciso, tá vendo? E aqui a gente vai controlar um pouquinho, acho que eu vou deixar, vou tirar esse ímã aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um corte aqui, dar um corte mais ou menos até aqui, para ficar mais fácil de eu crescer. Eu vou centralizar mais ou menos aqui, deixar essa linha aqui no meio dos olhos dela, tá? E assim, perfeito. Vou deixar mais ou menos aqui, nesse tamanho, certo? Deixando aqui nessa posição, eu vou dar um bloquear nele, porque sempre quando eu bloqueio, pessoal, se eu tentar clicar, eu não mexo. Então, esse é o efeito que eu quero, tá? Ah, e aqui está esse corte duro, né? A gente vai esconder esse corte duro aqui, aplicando mais efeitos aqui. Pegando essa sombra aí, que é tipo uma fumaça. Tá? Está tudo nessa tonalidade, porque eu já estou deixando nessa tonalidade para te ajudar. Como dito, se você quiser mudar a tonalidade, é só você vir aqui e mudar a tonalidade, tá? Eu estou deixando assim nesse tom, porque como eu já estou te ensinando a criação nesse tom, aqui fica mais fácil de você poder aprender, né? Então, eu estou deixando essa fumaça aqui embaixo, e ver que já fica mais difuso ali o nosso personagem, né? Já fica mostrando que está meio que apagando. Aqui agora eu vou adicionar outra imagem da galeria, que vai ser uma barra em branco. Essa barra aqui, quase não dá para ver antes, né? Mas quando você clicar, você vai ver que ela aparece aqui, e ela vai ser tipo o nosso banner de divisão, que é a partir dele que eu vou colocar o nosso texto aqui. Deixa eu crescer um pouco mais ele. Estou achando ele pequeno. Crescendo. Isso. É aqui que a gente vai botar o nosso texto de divisão, porque o fundo está azul e a frente está branca. Então, esse é o efeito que eu quero causar aqui. Vou botar um magnético para poder alinhar aqui no centro. Perfeito. Vou dar uma subidinha aqui. E agora eu vou bloquear os dois. Aqui eu não mexo nem na sombra, nem no azul, certo? Vou tirar aqui, ó. Você já vê que o efeito está um efeito bem legal. O nosso personagem aqui está sem sombra. Se eu clicar nele, eu posso aplicar uma sombra. Vindo aqui, ó. Em opção de sombra. Tá? Eu vou até aumentar mais o raio. E a opacidade aqui do preto eu vou diminuir. A estrutural é bem rápido que eu estou fazendo aqui. Se você quiser estruturais mais práticos, tá? Acompanha o canal que a gente vai trazer estruturais mais práticos. Sempre eu fico mesclando, né? Trato estruturais práticos e estruturais mais rápidos, tá? Aí aqui eu estou fazendo o quê? Como eu estou fazendo a opção aqui do alinhamento, eu vou vir aqui agora, nessa aqui na calmeia, e vou vir aqui no último e colocar 20 por 20. Por que eu faço por isso? Porque eu vou ter vários quadrados assim. E quando eu adicionar essa forma aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui, ó. Alinhando. E aqui eu vou criar a minha sangria. Minha sangria é informando que nenhuma informação pode passar dessa linha. Então perceba o movimento que eu estou fazendo aqui agora. Aqui agora eu tenho aqui uma sangria bem feita. Eu acho que eu acabei mexendo ali, né? Deixa eu fazer de novo. Pera aí, ó. Pronto, acabei passando ali. Deixa eu clicar aqui em editar. Pronto. Essa sangria aqui, nenhuma informação pode passar dessas bordas, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar um editar aqui e vou voltar para 3x3. Depois eu vou clicar em cada linha aqui e vou criar uma forma. E já ensinei também, vai estar aparecendo um vídeo para vocês de como vocês podem fazer esse alinhamento. Isso aqui é um tutorial mais prático. Realmente para mostrar para vocês, vocês podem fazer arte também em formas mais veloz. Normalmente o meu tutorial demora mais. E esse aqui é um tutorial diferenciado só para você ver que você consegue fazer criações rápidas também, tá? Então é aqui, pronto. Agora eu vou adicionar um texto. O texto que eu vou adicionar aqui embaixo vai ser o texto do endereço. Que eu vou botar aqui avenida. Seu endereço. Eu vou botar aqui número 1000. Fictício, viu pessoal? Número 1000, traço, B, seu bairro. Aqui você vai botar aí a forma certinha. Traço, cidade, barra estado. Estado, perfeito. Aí esse texto vai vir assim, todo desconfigurado. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na categoria tipográfica. Procurar a opção de fonte. Escolhi uma fonte aqui. Eu vou escolher a Montesserra Bold. Cadê aqui a semi-bold? Cadê? Eu não estou com a Montesserra Bold aqui. Deixa eu pesquisar. Montesserra Bold. Perfeito. Essa fonte aqui eu já estou instalada no meu celular. Se você quiser saber como instalar no seu celular, vai ter tutorial aqui no canal também. Eu vou tentar botar aqui no card para vocês, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem quanto ao aplicativo, quanto à arte, pode procurar aqui no meu canal que tem vários tutoriais prontos para vocês assistirem, tá? Aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho. Certo? E vou dar esse alinhamento aqui assim. E agora eu vou vir aqui em posição e vou descer aqui no joystick, que aqui eu consigo descer bem devagar, tá? Então aqui já botei o nosso endereço. Eu vou bloquear o nosso endereço. Vou bloquear aqui também. Vou duplicar o nosso endereço para aqui embaixo. Ou para aqui em cima eu consigo botar outra informação. Aí essa informação aqui vai ser a informação mais complementar. Que eu vou colocar aqui. Não necessariamente você precisa usar ela, mas caso você queira, você também pode botar. Oração. Aí eu vou botar aqui traço. Louvô. Traço. Palavras. Palavras. Perfeito. Aí aqui eu vou deixar alinhado, tá? Deixar alinhado aqui. Só que a partir desse alinhamento eu vou vir aqui na opção de espaçamento e vou crescer o espaçamento para que as palavras fiquem bem separadas mesmo, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou ver se eu consigo diminuir um pouquinho o tamanho. Então vamos diminuir aqui. Perfeito. E a fonte, como ela está uma fonte bold, eu vou deixar uma fonte mais fina do que a fonte de baixo. Vou vir aqui na fonte. Aqui eu vou botar semi bold. Perfeito. E aqui ela vai fazer mais ou menos que um contraste aqui com a fonte de lá. E se eu perceber que está muito espaçado, eu posso vir aqui e diminuir o espaçamento. Vamos diminuir aqui. Eu vou deixar o espaçamento aqui em 35. É, eu acho que aqui está beleza. Está bom aqui nesse tamanho. Agora a gente vai botar aqui um texto aqui em cima. Que vai ser praticamente o nosso texto principal, né? Então estou duplicando. Dá dois cliques aqui. E eu vou colocar agora o texto de conquistas. Conquistas. Certo? Deixar tudo maiúsculo. E a fonte aqui, ela tem que crescer mais. Está pequena. Perfeito. Vou deixar alinhado bem aqui nessa linha, tá? Vamos diminuir um pouquinho. Deixando aqui na casa dos 100. 105. Perfeito. Legal. Vai ficar mais ou menos aqui assim. E a fonte, eu vou botar uma fonte bem bold mesmo. Aqui eu vou deixar black até. Então vamos vir aqui em fonte. Vamos ter se errar. Sempre é interessante você utilizar a mesma família de fontes, tá? Porque aí você tem um padrão bem mais trabalhado. Quando você trabalha só com uma família de fontes. Ele sempre fica muito mais bonito, tá? E a partir daqui eu vou fazer o nosso degradê. O nosso degradê, pessoal, vai ser um degradê vindo um tom um pouco mais puro embaixo. Então a gente vai fazer o seguinte. Ela vai vir aqui na opção de cor. Em vez de ter a cor única, a gente vai degradê e vai dar um ok. Essa cor aqui de baixo, que é essa cor. Eu vou colocar um código. O código é esse aqui. É só você copiar, tá? Depois que você colocar o código, você dá um enter aqui. Ele vai entrar o código. Você vai dar um ok. E aqui na outra cor, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui. Vai copiar o código. Dá um ok. Dá um ok. Só que a gente vai pegar isso aqui e vai puxar pra cá. Pra deixar a tonalidade aí. Vai puxar isso também. Pra deixar a tonalidade clara. E vai fazer esse degradê aqui. Vamos dar um ok. Depois disso aqui, a gente vai tirar aqui a linha guia. Pra gente poder ver melhor. A gente vai dar um ok. E vai rodar um pouquinho aqui. E vai vir em sombras, tá? Em sombras, a gente vai dar um ok. Vai diminuir a opacidade pra ele ficar mais clarinho, tá? E a partir daqui, a gente pode ver alguns efeitos que a gente pode fazer. Esses efeitos poderiam ser efeitos de relevo, tá? Só que às vezes fica quebrado assim, né? Quando fica quebrado assim, você consegue solucionar isso? Eu vou te explicar como. Vindo aqui e na opção de ajustes. Cadê? Não. Aqui é tamanho. Ajuste. Aumentar aqui um pouquinho. E aumentar um pouquinho aqui embaixo também. Aí você endireita ali aquele quebrado do texto, né? Então colocando aqui. Praticamente aqui pra mim tá pronto. Eu só preciso... Eu vou aumentar um pouquinho mais, tá? Vou aumentar um pouquinho mais pra ele ficar mais chamativo. Perfeito. Aí eu tenho que ir lá em ajuste de novo. Perfeito. Legal. Aí aqui eu vou botar um texto aqui em cima. Que vai ficar bem da hora. Que vai ser o nome semana. Porque o texto que eu quero fazer é semana da conquista, né? Então eu vou colocar aqui o nome semana grande. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse endereço aqui e vou duplicar. Porque quando eu duplico um texto que eu já tenho aqui... Fica muito mais fácil porque já vem a fonte. Já vem tudo certinho, tá? Aí eu vou vir aqui e vou apagar. Vou escrever o nome semana. Dá. Perfeito. Vou crescê-la aqui. Deixar ali alinhado aqui. Só que essa fonte aqui em cima, ela vai ser uma fonte manuscrita, tá? Então essa fonte manuscrita eu vou procurar aqui. Na nossa galeria aqui de fontes. Deixa eu ver se eu tenho uma fonte manuscrita legal aqui pra gente utilizar. Eu vou utilizar essa fonte aqui. Essa fonte aqui é Photoshot. Photoshot. E vou deixar ela mais ou menos aqui em cima, certo? A tonalidade dela, eu vou pegar a mesma tonalidade dessa sombra aqui de baixo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui. Vou vir em cor. Vou vir no lapidinho, na conta gota. E vou procurar a imagem que eu quero pegar a tonalidade, que é essa aqui. Perfeito. Perfeito. Aí o tom dela já tá aqui. Ela ficou até mais branca do que eu pensei. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar nesse branco aqui. Deixa eu ver se eu consigo aplicar uma cor nele. Vamos ver se eu consigo aplicar uma cor. Isso. Eu deixei um branco mais fechado, porque ele tava transparente. Antes e depois. Mudou muita coisa não, né? Então deixa eu ver se eu consigo colocar ele mais pra um... Um azulzinho. Antes e depois. Acho que eu vou deixar branco mesmo. Esse aqui que eu vou deixar azul. Tá? Durante o tutorial, a gente vai modificando às vezes, porque a gente vai tentando ver se a gente encontra uma opção melhor. Mas essa opção aqui tá sendo a melhor por enquanto. Só que a fonte que eu vou deixar. Um tom um pouco mais azul. Eu vou até deixar um azul um pouco mais escuro, tá? Então é um azul puxado pro branco. Só que também um pouco mais escuro. E aqui falta sombra nele, pra ele ter um realço maior. Então vamos colocar sombra aqui. Legal. Opacidade eu vou tirar um pouquinho. Legal. E aqui já ficou melhor. Semana da Conquista. Perfeito. Aqui tá muito forte. A diferença da mão dele pro texto tá muito forte. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a nuvem, né? Vou bloquear tudo. A nuvem eu vou desbloquear. E eu vou subir um pouquinho. Lembra que a gente tinha essa nuvem? E com essa nuvem aqui a gente vai dar uma leveza aqui embaixo. Eu posso ver até se eu mudo um pouco da tonalidade dessa nuvem. Deixando aqui um azul mais escuro. Deixa eu ver se vai funcionar. Não. Eu acho que eu vou mexer em filtros. Isso. Tô tirando um pouco da saturação. Aumentando um pouco do brilho. Isso. Acho que eu vou deixar aqui assim. Perfeito. Então aqui eu botei Semana da Conquista. Botei ali embaixo o endereço e tudo mais. Eu posso botar aqui agora o dia. A logo aqui em cima. Eu posso botar também Semana da Conquista. Deixa eu ver se eu faço isso de uma forma um pouco mais rápida aqui agora, tá? Você vai assistir meio que em speed art esse momento. Porque é basicamente fazendo tudo que a gente já fez antes. Que é adicionar texto, posição, tá? E aqui eu tô fazendo de forma rápida. Pra que você não fique muito preso nesse vídeo. Porque esse vídeo é mais pra que você veja como é possível fazer. E consiga replicar no seu celular, né? Que você consiga fazer também. E caso você tenha dificuldades em fazer essa criação do zero, você também vai ter a oportunidade de adquirir esse arquivo editável. Pra você adquirir esse arquivo editável, basta você se tornar membro do canal, pagando a quantia simbólica de 5 reais por mês, tá? Aqui você tá vendo aí que eu tô fazendo alguns ajustes pra essa criação ficar boa. E sempre quando eu quero pegar um texto, eu duplico um texto que eu já tenho pra facilitar, tá? Pra facilitar a minha edição. Então, chegando aqui nesse ponto, eu tô percebendo que como eu quero botar um texto aqui em cima e ficou cortado, eu posso ou descer o personagem ou não utilizar o texto. E a opção que eu decidi aqui é não utilizar o texto porque eu já tenho esse texto aqui embaixo, tá? Então, você pode ver se a informação que você já tem aí, se ela é necessária ou não necessária, na hora de você finalizar a sua criação, tá? Eu vou colocar aqui um outro destaque do nome pastor, que eu achei que ficou pequeno. Então, eu tô crescendo ele aqui. Eu tô crescendo mais um pouquinho, perfeito. Porque a partir desse nome aqui, que é um nome bem importante, né? Que vai ser o nome do pastor aqui, e ele tá apagado, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui nessa opção de cor de fundo, que é pouco utilizado aqui pelas pessoas, mas é muito legal. Quando você aplica essa cor de fundo, pode aplicar um clarinho. Depois eu vou aumentar aqui um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita, e você vai ver que esse nome vai ficar destacado, tá? Eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Deixando aqui uns 5, deixando uns 5 também. E a fonte aqui, eu vou mudar a tonalidade também, deixando um azul mais clarinho. E assim fica mais delicado aqui do que antes. Perceba aqui que são poucos detalhes que fazem a sua criação ficar melhor cada vez mais. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o resultado dessa arte. Espero que você tenha gostado. Se você quiser o arquivo editável dessa arte, é só você ser membro do canal, pagando a quantia de 5 reais por mês. E você vai ter acesso a todas as artes editáveis que eu já publiquei e vou publicar aqui no canal. Tá bem? Como eu já dito, esse aplicativo aqui que eu ensinei pra vocês foi o aplicativo Pixel Lab. Se você tiver o celular iPhone, você tem que fazer pelo PixArt. Vai ser um vídeo que eu vou publicar amanhã. E se você quiser também aprender a fazer pelo computador e pela plataforma Canva, que é um aplicativo muito legal de edição também, eu vou estar publicando no meu segundo canal, que é o canal Geração Design. Pra você poder ter acesso, é só você pesquisar no YouTube ou você clicar no link que vai estar na descrição, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.